Música Embaixadora Austrália, na União Europeia, a Sorumalo, o que irá laçada no Guzmão, o que o alí e a Conabá, a cooperação, serviço. Embaixadora Austrália, Bill Costello, nebe acompanho o seadido de Feza Paulo, inclusive a conselheira Boni Hoffmann e a quarta-feira, a Sorumalo e a Caírala Sanano Guzmão, rodei colianco, na Boin sabe, ele foi apoio na Fatin Timor-Leste e a Areweun. Além dele, Caírala Sanano Guzmão, o seu mocefe-delegação União Europeia, Mark Frederic, e já nebe foi em Fulano Civilizar, mas é o Timor-Leste, rodei bele foi apoio na Fatin e a Tinano. E o comentimento é que continua a apoio do Timor e a área de hoje, e a necessidade agora não é a apoio do Dau. E depois, a mozada, a mozarela, a companhia, a companhia que a Austrália nunca acessa a vontade de ter apoio. E a área de tecnologia, e a área de finanças, e a área de serviços, e a área de serviços, a área de ONB, e a área de serviços. Eu acho que é informalidade, é só para o que foi a Tenerife que está aqui na Austrália. Lá a Lua de Boa, se continua a fazer o apoio da União Europeia. Eu vou fazer o apoio da União Europeia, para a Lua de Boa, e para a União Europeia. Eu vou fazer o apoio da União Europeia. Eu vou fazer o apoio da União Europeia agora, se continua. Eu vou fazer o apoio da União Europeia, para a Lua de Boa, e para a União Europeia. Eu vou fazer o apoio da União Europeia.